Muito bem, agora temos duas hipóteses, ou publico agora, carrego aqui no botão publicar, e ela é publicada, tudo bem, é uma hipótese, podia guardar como rascunho, que é, esta imagem não resultou muito bem, vamos precisar de ir a melhorar, ou este texto precisa ser melhorado, eu coloquei aqui um draft, mas vou pedir a alguém para melhorar, então guardo como rascunho, e alguém depois vem aqui e dá seguimento. Ou então, vamos aqui ao horário, e podemos definir qual é o horário que queremos agendar, cada uma delas, no Facebook pode ser dia 14, e no Instagram pode ser dia 15, ou pode ser no mesmo dia, eventualmente, em horários diferentes. Então, temos aqui uma opção, que são as horas recomendadas, que nos permite mostrar quando é que estas publicações, supostamente, têm uma melhor hora para publicar. Então, vou horas recomendadas, e nesta conta, ele recomenda-me no Facebook estes horários, nestes dias, e no Instagram estes dias e nestes horários. Então, se quisermos aceitar, eu vou aceitar para amanhã, ok? Às 20 horas, e para quinta-feira, às 21 no Instagram. E, portanto, ele já me agendou nos horários que ele considera que são mais adequados.